A minha saída O fome enxagado me mostrou E te seguiu o amor No mar que o velho encontrou O seu sangue e a minha idade E a vida deste não me ligou Meu coração chorava Minha alma clamava por alguém Que me pudesse fazer Te ver de ver E o meu coração chorava Minha alma clamava por alguém Que me pudesse fazer Minha alma clã Te fez viver Tive de ver 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.